A lei é cheio de saúde, sem histórico de qualquer complicação, mas de repente, durante um treino no centro de treinamento do Dragão em Goiânia, o zagueiro Felipe de Jesus Moreira, de 18 anos, teve a primeira parada cardíaca e logo depois outra a caminho do hospital. Foi parada com ritmos chocáveis, a gente fez quatro choques nele para ele poder voltar e depois de 20 minutos o pulso retornou, a gente estabilizou, já tinha sido entubado também, para restaurar as vias aéreas e ter uma melhor estabilização do quadro. O Atlético diz que o jogador fez todos os exames, inclusive extras, e que todos estavam normais. Do teste ergométrico foi no dia 8 do 9, tem os exames, o elétron do coração foi no dia 8 do 9 de 2021, que os exames laboratoriais foram feitos no dia 8 do 9 também, o laudo cardiológico dado pelo especialista em cardiologia no dia 10 de setembro de 2021. Então, e tem também a ficha de atendimento médico quando chega no clube, o prontuário médico. Então nós temos todas as documentações necessárias, inclusive as filmagens. Felipe segue internado e entubado no gol. Os médicos realizam uma bateria de exames para descobrir a causa das paradas cardíacas. Dados da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas destacam que 5% dos brasileiros sofrem com algum tipo de problema que desencadeia doenças cardiovasculares. O grande questionamento é a incidência em pessoas ativas e principalmente atletas. Estatisticamente, 0,5% da população jovem que morre com uma parada cardíaca, apenas 0,25% tem esse mal por súbito. Quando se trata de um atleta, sobe para 1%. E de alta performance, sobe para 1,5% dos atletas que pode acontecer isso. Graças a Deus, é um caso muito raro. Às vezes, a pessoa vem a óbito, o jogador vem a óbito, o atleta, ainda não consegue fazer o diagnóstico que foi. Casos que culminaram com a morte de jogadores em campo vira e mexe e vem à tona, como o filho de Cafu, Danilo, de 30 anos, que morreu após uma parada cardíaca em um jogo de futebol. Aconteceu o mesmo com Paulo Ramos, jogador do Grêmio em Vila Nova, após passar mal numa partida de futebol com amigos. Especialistas em atividades físicas alertam que, além dos exames médicos em dia, antes de praticar qualquer exercício que exija mais do coração, sintomas devem ser observados e não ignorados. Dor no peito, sensação de aperto, uma falta de ar que não se explica quando faz esforços pequenos, aí sim motiva a investigação mais profunda. Agora, entender que esses sintomas começam a acontecer muito mais no esforço do que em repouso. Então, se a pessoa estiver no seu dia a dia fazendo algum tipo de atividade que envolve esforço físico e tiver algum sintoma, isso sim motiva uma investigação mais profunda e ela deve procurar sim o profissional médico para sua avaliação. E aí